Será que deu nela? Ela não parece nem um pouco com o que a Claire tinha falado. Será que ela é mesmo um demônio assassino? Vem cá. É... Como você conseguiu me encontrar? Ou será que alguém... Te contou? Eu sinto muito. Não se preocupa. Ai, eu tô falando muito de novo. Eu sinto que dá pra conversar com ela. Ela não tá atacando, que nem a última menina. Mesmo com um tiro, ela ainda continua tensa e reservada. Eu queria te dizer uma coisa. Eu entendo porque você tá querendo me matar. Entendo mesmo. E eu também sei quem você é de verdade. Sim. É tudo culpa minha. Ela percebeu? Como ela pode saber que eu tô dentro do Switch? Eu fui muito fraca e por isso... Você... Acabou se envolvendo. Então... Eu não me importo... Se você... Me matar... Eu sinto muitíssimo. Eu sinto muito, Switch. A culpa por você ter assumido essa forma... É minha. O quê? Espera... Parece que eu ouvi uma voz de menina... Vinda de dentro de você! Vem... É uma voz de velho. Eu não me importo... Vem... É minha voz...